Fala rapaziada, beleza? Decolando o drone ZCG aí da cima Vi que tem poucos vídeos dele aí no YouTube, né? Até na internet aí Fazendo alguns testes, fazendo alguns voos aí E por enquanto tá se comportando bem nos voos É um drone aí de intermédio, né? Intermediário Pra quem já sabe pilotar um pouquinho Ele aí com GPS, palma e conta, um warm trunk, flight plane O SIGAMI, né? O GPS Pra quem tá começando aí é um bom drone aí Uma boa câmera, filma bem Então vocês acompanham os voos aí Eu vou colocar mais alguns vídeos aí pra vocês irem curtindo aí, beleza rapaziada? Fica com Deus aí e se inscreve no canal Abraço, até mais, fica com Deus aí Abraço, até mais